Música Coralógrafo, Deise Carieri, histórico, a confala oito vezes campeão baiana, com mais de duzentos títulos periféricos, mensagem. Coralógrafo, Deise Carieri, agradecemos em primeiro lugar a Deus, depois da Prefeitura Municipal de São Pinês, em nome do prefeito Erickson Eloy. Agradecemos aos alunos pela matalha diária para depois de seis anos retornar ao Corteurado da Eusburgrada. Com vocês, vamos ir! E os alunos pela matalha diária para depois de seis anos retornar ao Corteurado da Eusburgrada. Agradecemos aos alunos pela matalha. Agradecemos aos alunos pela matalha diária para depois de seis anos retornar ao Corteurado da Eusburgrada. Agradecemos aos alunos pela matalha diária para depois de seis anos retornar ao Corteurado da Eusburgrada. Agradecemos aos alunos pela matalha diária para depois de seis anos retornar ao Corteurado da Eusburgrada. Agradecemos aos alunos pela matalha diária para depois de seis anos retornar ao Corteurado da Eusburgrada. Agradecemos aos alunos pela matalha diária para depois de seis anos retornar ao Corteurado da Eusburgrada. Agradecemos aos alunos pela matalha diária para depois de seis anos retornar ao Corteurado da Eusburgrada. Agradecemos aos alunos pela matalha diária para depois de seis anos retornar ao Corteurado da Eusburgrada. Agradecemos aos alunos pela matalha diária para depois de seis anos retornar ao Corteurado da Eusburgrada. Agradecemos aos alunos pela matalha diária para depois de seis anos retornar ao Corteurado da Eusburgrada. Agradecemos aos alunos pela matalha diária para depois de seis anos retornar ao Corteurado da Eusburgrada. Agradecemos aos alunos pela matalha diária para depois de seis anos retornar ao Corteurado da Eusburgrada. Agradecemos aos alunos pela matalha diária para depois de seis anos retornar ao Corteurado da Eusburgrada. Agradecemos aos alunos pela matalha diária para depois de seis anos retornar ao Corteurado da Eusburgrada. Agradecemos aos alunos pela matalha diária para depois de seis anos retornar ao Corteurado da Eusburgrada. Agradecemos aos alunos pela matalha diária para depois de seis anos retornar ao Corteurado da Eusburgrada. Amém. 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 Amém.